O presidente da Abra Leite participou no último sábado na Expo Zebu em Uberaba da mesa redonda promovida pela Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados. No evento cujo tema foi o futuro do arco-negócio, representantes de produtores mencionaram as importações de leite como um dos principais problemas do setor. Jorge Zaidan conversou com Geraldo Borges sobre o assunto. Acompanhe. Presidente, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o Brasil tem que resolver o problema do leite brasileiro não só lamentando o produto que entra da Argentina, do Uruguai, mas ao contrário. O Brasil é que tem que incomodar os vizinhos. Como é que o senhor vê essa declaração? A declaração dela é correta. A ministra está enxergando de uma maneira correta porque nós precisamos de ser o maior exportador de lácteos do planeta. O Brasil tem que incomodar realmente os outros países que exportam o Uruguai do tamanho do Rio Grande do Sul e nos incomoda tanto com esse leite que entra aqui há tantos anos e que tem até suspeita de triangulação, ou seja, que venha leite de outros países através do Uruguai aproveitando a isenção de impostos do Mercosul. Nós temos que resolver os gargalos da pecuária leiteira, desonerar a cadeia produtiva leiteira para que a gente possa ter condições, ter preços competitivos, para competirmos não só com os países vizinhos do Mercosul, mas com todos os grandes produtores de lácteos do planeta, Estados Unidos, Nova Zelândia e comunidade europeia. Quer dizer, nós precisamos de mudar, sair desse campo de país que agora atingiu a estabilidade, ou seja, produz o que se consome, mas nós temos que exportar muito, nós temos que crescer e ser como a carne, incomodar os outros países que exportam. E nós sabemos que precisamos de mudar muito, qualidade, sanidade, mas principalmente criar uma maneira de termos preços competitivos, desonerar totalmente a cadeia daquilo que está atrapalhando o nosso preço do leite ser competitivo. Quando é que o senhor imagina que o Brasil será um país exportador de leite? Nós trabalhamos e esperamos que isso seja em breve, nós precisamos ter uma mudança urgente porque a cadeia produtiva do leite está estagnada, o consumo lácteo brasileiro estagnado há cinco anos, nós temos que criar maneiras de crescer a produção, crescer o consumo interno e crescer as exportações.